Mãe é a força que tudo suporta por amor. Mãe, sagrada e divina, ser único que gera vida, sempre será a nossa melhor companhia e jamais perderá o posto de melhor amiga. Seremos agradecidos eternamente por todas as noites mal dormidas, pela paciência com nossas birras e todo o carinho doado para passar mais rápido nossas dores e medos. Para todas as nossas queridas amigas que exercem com todo amor e dedicação uma nobre missão que é ser mãe, parabéns, um feliz dia das mães e um futuro repleto de muita felicidade. Homenagem do presidente da Câmara de Codó, vereador Leonel Filho.